A paz do Senhor Jesus, não passa esse vídeo, Deus tem uma palavra para o seu coração nesta manhã Eu quero deixar aqui alguns pequenos versículos para nossa meditação nesta manhã Está encontrado no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos Capítulo de número 4, versículos de número 37, 38 e 39 que diz Ele levantou-se grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco De maneira que já estavam se enchendo de água E Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada E despertaram, dizendo, mestre, não te importa que perecemos E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar Cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou e houve grande bonança Exato, povo de Deus, povo abençoado, povo querido Nós estamos diante de um texto onde a Bíblia nos traz a lembrança Que quando Jesus, ele dá ordem aos seus discípulos para atravessar para o outro lado do lago Que era para o lado de Genezaré E nós vimos aqui que ambos eles entraram dentro do barco E a Bíblia vai dizer, a Bíblia relata Que levantou um grande temporal de vento Que as ondas estavam arremessando sobre aquela embarcação As ondas estavam se arremessando contra aquele barco E a Bíblia diz que o barco estava se enchendo de água Por causa da ventania Por causa do mar revolto Por causa das ondas grandes arremessadas no barco O barco estava se enchendo de água E eles chegaram até Jesus Cristo E clamou, mestre, mestre, não te importa Porque nós perecemos Vejamos, Jesus estava na polpa daquele barco Ele estava dormindo na polpa daquele barco Sob uma almofada E o discípulo desperta Jesus E quando desperta Jesus Jesus levanta E repreende o vento Repreende o mar Repreende a fura das águas E fez grande bonança O que eu quero frisar nesta manhã Neste momento aqui Vejamos bem, Jesus estava dormindo Na polpa do barco Sob uma almofada E eles despertaram Primeiro, os discípulos tomaram uma atitude Depois que o barco estava se enchendo de água Depois que as ondas estavam se arremessando Eles chegaram até Jesus para despertar Jesus E despertaram Jesus Jesus é despertado Mas o interessante que percebo Que Jesus ele desperta Não foi por causa do barulho da ventania Jesus ele se desperta Não foi pelo barulho das ondas Por causa do vento, não Jesus só despertou Por causa que o discípulo clamou Mestre, mestre Não te importa Por que nós perecemos Preste atenção Povo de Deus Povo abençoado Não vai ser a tua tempestade Que vai despertar Jesus Não vai ser a tua prova Que vai despertar Jesus Não vai ser o teu problema Não vai ser a fúria Da prova do vento Que está soprando Contra o teu barco Que vai despertar Jesus O que vai despertar Jesus Você tem que clamar O que vai fazer Jesus despertar Não vai ser o ventania A prova que você está passando O que vai fazer Jesus despertar É o seu clamor O pedido de ajuda Muitas vezes você pode estar No meio da tempestade No meio de uma prova No meio de uma ventania E você olha para um lado Olha para o outro E não vê a solução Será que o que está só faltando É você clamar a Jesus Porque a ventania aqui Deste texto Não despertou Jesus O barco se enchendo de água Não despertou Jesus O que fez Jesus se despertar Foi quando o discípulo disse Mestre Chamou a atenção de Jesus Jesus se levanta Aqui é do vento Da ordem ao mar E o mar fez grande bonança O que está faltando É você clamar Clama mais Não fique com medo Da prova da luta Não fique angustiado Por causa dessa ventania Que está soprando contra você Levante a cabeça Clama Jesus Que o mais ele fará Para a tua vida Nesse temporal de vento Nessa tempestade Nessa prova Que está soprando Contra você Contra a tua vida Contra o teu chamado Contra o teu ministério Talvez o que está só faltando É clamar a Jesus Clame Jesus nesse momento Clame Jesus agora Que ele vai se levantar E vai dar um ponto final Nessa tua prova Vai dar um ponto final Nessa tua luta Receba esta palavra E clame Jesus Desperta Jesus Com o clamor Não se preocupa Com a tempestade Quem está dentro Do barco com você É Jesus O que está faltando É só você Tomar a atitude E clamar Jesus Me ajuda Pede socorro Para Jesus Clame a ele Porque ele vai se levantar E vai repreender Essa fúria Que está soprando Contra a tua vida Amém Um forte abraço Do seu amigo Pastor Fabrício Souza Que Deus abençoe sua vida De uma forma tremenda E de uma forma poderosa Em nome de Deus